Este vídeo tem o apoio cultural de Fupac Ubar, 47 anos de tradição ensino de qualidade Hashtag conhecimento sempre Papão Lanches, seu ponto de encontro A Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG do Polo de Ubar está com inscrições abertas para o vestibular 2018 Aqui ao meu lado a Kelly da Silva, que é diretora da unidade aqui de Ubar e vai dar alguns esclarecimentos, alguns detalhes para a gente do vestibular deste ano Primeiro, Kelly, quais são os cursos que a UENG oferece para os alunos? Então, nós temos três cursos noturnos o curso de Design, o curso de Ciências Biológicas, Licenciatura e o curso de Licenciatura em Química Cada curso com 30 vagas e é importante frisar, os cursos na unidade Ubar são gratuitos Todos os cursos são gratuitos E como é que a pessoa faz para ter acesso à inscrição? Pelo site, pode ser aqui no Polo também Como é que a pessoa pode se inscrever? Ou também tem mais informações sobre a unidade e a matrícula? Isso, pode-se fazer as inscrições pelo site www.ueng.br Vai estar lá chamada vestibular UENG 2018 Com inscrições para o vestibular não só da unidade Ubar, mas toda UENG Mas façam para a unidade Ubar Façam curso de Biologia, Ciências Biológicas, Química e Design na unidade Ubar As inscrições também podem ser feitas aqui na unidade De segunda a sexta, das 14h às 20h Nós temos um funcionário da empresa que vai aplicar o vestibular Atuando na unidade só para ajudar a fazer as inscrições De quem vem até aqui, a Avenida Olegário Maciel 1427 no bairro Industrial Quem quiser fazer essa inscrição para o vestibular de forma presencial Tem que trazer quais documentos aqui na unidade? Ah, então tem uma lista de documentos Mas para fazer a inscrição ele tem que estar com identidade CPF RG CPF em mãos para fazer a inscrição No momento de pagar e de fechar a inscrição Inclusive no momento de fazer a prova que vai acontecer no dia 7 de janeiro Ele também tem que estar com esses documentos em mão Após aprovado aí é uma lista de documentos Foto, título de eleitor, os documentos que a gente sempre precisa Para se inscrever em uma instituição As inscrições para o vestibular vão até quando? Isso, as inscrições elas começaram no dia 6 de novembro E se encerram no dia 6 de dezembro Agora de 2017 Ficar atento aos prazos de pagamento também Encerra-se a inscrição no dia 6 e o pagamento também se encerra no mesmo dia Então quem deixar para a última hora vai ter que fazer o pagamento também Então é bom a pessoa se antecipar e se programar Qual que é o valor da inscrição? Isso, a inscrição tem um valor de 120 reais Não é barato, eu não acho um valor barato para uma inscrição de vestibular Mas eu friso É uma única taxa que você paga Depois você vai fazer a graduação Nível superior gratuito No turno noturno Quem trabalha durante o dia tem a oportunidade de fazer o curso à noite Então vale a pena investir Economizar 120 reais Deixar de ir alguns finais de semana em algumas festas Para se inscrever e a partir do ano que vem estar aqui na unidade com a gente Você já salientou o importante que a UENG tem os cursos gratuitos E são cursos todos reconhecidos pelo MEC Então o aluno, o profissional que for formado aqui está apto para trabalhar em diversas áreas no mercado de trabalho Exato E aí a gente tem as habilitações em cada curso O design que antes chamava-se design de produto Modificou a sua matriz curricular E aí hoje nós temos possibilidade de atuação em diversas áreas Design de moda, design automobilístico Design de produto também continua Entre outros O licenciado em ciências biológicas Pode atuar na sala de aula Mas também ele tem A partir do curso na unidade Ele tem o reconhecimento pelo CRQ Que é o Conselho Regional de Biologia E pode atuar Como consultor de meio ambiente Então ele tem diversas possibilidades de atuação Assim como o licenciado em Química Também tem reconhecimento do Conselho Regional de Química Então para finalizar, eu queria que você fizesse um convite O pessoal que está assistindo a gente pela WebTVY Para fazer o vestibular vir para a UENC também Para ter um curso superior Que melhora muito a condição de vida E principalmente a remuneração Já é comprovado com diversas pesquisas Que quem tem um curso superior A maioria das pessoas tem um aumento substancial no seu salário Então eu queria que você fizesse um convite Para as pessoas participarem do vestibular E depois se inscreverem também nos cursos da UENC Exato, o convite fica a toda a população de UBA e região Conhecer a unidade Aproveita esse período de inscrição Venha até a unidade, conheça Nós temos laboratórios Nós estamos em fase de desenvolvimento Acabamos de receber professores concursados Efetivos na unidade É uma instituição que é potencial para crescimento É uma instituição pública E é uma instituição para a população É a comunidade UBA-ense e região Que merece e que tem possibilidade De fazer um curso de nível superior gratuito Então aproveita essa oportunidade Venha nos conhecer E estar conosco a partir de 2018 Querido, muito obrigado pelas suas informações Está aí vestibular da UENC Inscrições até o dia 6 de dezembro Com imagens de Gerson Pinheiro Juliano Oliveira para a TV UAE Bateu aquela fome? Então vá no Papão Lanches Seu ponto de encontro Localização privilegiada Perto da Praça São Januário Aqui você encontra os mais variados salgados Sucos e vitaminas Porções e almoços self-service sem balança Vem para o Papão Aceitamos cartões de crédito e débito Aberto todos os dias das 8h à meia-noite Sexto e sábado até as 6h da manhã Domingo das 16h à meia-noite Ah, você pode fazer seu pedido pelo Solução Delivery Acesse também o nosso site PapãoLanches.com.br Papão Lanches, Rua Padre Galhaque, número 25 Telefone 3532-1495 Faça um anúncio na TV UAE E apareça para milhares de pessoas ao mesmo tempo Solicite uma visita de um de nossos corretores pelo fone 999701001 Na TV UAE você aparece de verdade Acesse também o nosso site